O Abingate, como ficou conhecido, como está sendo conhecido, é o maior escândalo das nossas instituições republicanas. É o maior escândalo da história da nossa república. Isso porque Bolsonaro utilizou a Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, para atrapalhar a investigação de uma outra instituição republicana, o Ministério Público e também a Receita Federal. Isso é a total destruição das nossas instituições republicanas, assim como nós falamos muito aqui no canal. E esse caso, como disse um general lá atrás, antes mesmo de nós entrarmos oficialmente no governo Bolsonaro, isso lá em 2018, quando o Carlos Bolsonaro, o Carluccio, quis fazer uma Abin paralela, que acabou se concretizando depois, um general disse para Bolsonaro, isso vai dar em impeachment. Pode ser que acabe dando mesmo. E não vai ser tão difícil investigar essa Abin paralela e saber se foi a Abin ou não foi a Abin que emitiu os relatórios que foram utilizados pela defesa de Flávio Bolsonaro. E eu vou explicar tudo isso para você agora, mas antes clique no botão de gostei. Venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão. 250 likes em menos de uma hora, vocês sabem que é a meta do nosso canal em todos os vídeos. O que aconteceu? Basicamente, a Abin, que é a Agência Brasileira de Inteligência, emitiu relatórios que foram supostamente utilizados pela defesa de Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas. O Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é comandado pelo general Augusto Heleno, negou que a Abin tenha emitido esses relatórios. Porém, a defesa do Flávio Bolsonaro admitiu que ela recebeu relatórios da Abin. E quando nós começamos a comparar as versões, é claro que o GSI tem muito mais motivos para negar a verdade do que a defesa do Flávio Bolsonaro. Por que a defesa do Flávio iria mentir que recebeu relatórios da Abin? Não faz nenhum sentido. E é claro que nós temos essa dúvida. Mas é uma dúvida facilmente esclarecida. Eu vou ler para vocês essa notícia de hoje. Quebra de sigilo pode confirmar a ação da Abin em prol de Flávio Bolsonaro. Ou seja, não é nada muito difícil. E nós precisamos ter essa resposta porque é algo muito grave o que aconteceu. É a destruição das nossas instituições republicanas. Como eu falei, é o maior escândalo da história da nossa república. Caso a PGR investigue a fundo uma suposta produção de relatórios feitos pela Abin a favor do senador Flávio Bolsonaro, basta uma quebra de sigilo telemático, ou seja, de comunicação, para confirmar ou não o ato. De acordo com juristas, peritos, policiais federais e agentes da Abin, caso haja investigação séria, esse é um ponto importante. Porque agora essa reportagem joga uma pressão em cima também das outras instituições. Porque é necessário que haja uma investigação séria por parte da PGR. Então há uma pressão muito maior. Caso haja uma investigação séria e independente, como defendeu hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça, mas nós sabemos que o André Mendonça não é independente do Bolsonaro, não há como encobrir erros da Abin. Com uma quebra de sigilo, seria razoavelmente fácil descobrir se houve ou não ação ilegal. No entanto, há entraves que não devem facilitar uma apuração idônea, dizem as fontes. O primeiro passo seria a ministra do STF, Carmen Lúcia, pressionar a PGR a investigar o caso. A ministra despachou sustentando o início das investigações, porque, em tese, o caso pode conter atos penal e administrativamente relevantes, como prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O segundo passo é mais complexo. Acontece que as diligências das investigações estão a cargo da PF, e o atual diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, que já foi secretário de Gestão e Planejamento da Abin, é tido com o braço direito de Alexandre Ramagem, diretor da Abin, que teria comandado os relatórios da agência de Flávio Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro aparelhou todas as instituições e, por isso, nós não vamos conseguir ter uma investigação desse caso. Há um certo tempo, salvo me engano, foi o Gabeira que falou isso. Mas posso estar enganado. Mas falaram na mídia que uma quadrilha se apossou das instituições republicanas para que elas pudessem ser usadas como escudo, como esconderijo, como disfarce, para que elas pudessem disfarçar ou acobertar atos ilícitos do governo. Ao usar a Abin para proteger o seu filho de um caso que envolve também as milícias do Rio de Janeiro, porque Adriano da Nóbrega era um dos articuladores do esquema das rachadinhas, como foi mostrado pelo Ministério Público, Bolsonaro corrói as instituições republicanas e colocam todas elas como sendo cúmplices de um crime cometido por Flávio Bolsonaro. Não somente um crime do colarinho branco, mas um crime comum, porque o dinheiro do gabinete do Flávio Bolsonaro era transferido para as milícias do Rio de Janeiro, segundo as informações do Ministério Público. Isso tudo é muito sério, porque o Bolsonaro arrasta as nossas instituições, no caso a Abin, o GSI e a PGR também, e a própria Polícia Federal, para dentro do crime organizado do Rio de Janeiro. Essas instituições, por terem ajudado Flávio Bolsonaro e por acobertarem, por possivelmente acobertarem as investigações, estão todas no mesmo balaio das milícias do Rio de Janeiro. Isso é muito sério, mas muito sério mesmo. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, é arroba Profileo Oficial. e se inscreva no canal.